ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Justiça começa a ouvir envolvidos em esquema de fraude em citações de Iranduba. Prefeito de Maués é afastado do cargo por suspeita de desvio de dinheiro público. O avião da FAB, que trouxe mais dois sobreviventes do desastre com o time da Chapecoense, faz pouso em Manaus para abastecer. E ainda os preparativos para a cantata de Natal, que começa na sexta-feira no Teatro Amazonas. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. A Justiça começou a ouvir as testemunhas e os réus envolvidos no esquema de desvio de dinheiro público e fraude em citações no município de Iranduba, entre eles o ex-prefeito Shinaik Medeiros. A movimentação começou bem cedo no Tribunal de Justiça do Estado. O ex-prefeito de Iranduba, Shinaik Medeiros, foi um dos primeiros a chegar e veio escoltado por policiais militares. Hoje foram ouvidos quatro acusados de envolvimento no esquema de desvio de dinheiro público e fraude em citações na prefeitura de Iranduba. O ex-prefeito, a irmã dele, Nádia Medeiros e ex-secretários do município. Todos foram presos durante a Operação Cauchy. São vários delitos, em especial o crime de lavagem de dinheiro, organização criminosa, concussão, peculato, falsidade documental, entre outros delitos. E o Ministério Público pretende, com esse processo, recompor aos cofres públicos todo o dinheiro que foi desviado por essa organização criminosa. Só hoje foram ouvidas dez testemunhas de acusação. As audiências terminam na sexta-feira. Ao todo, são 13 réus. Os desvios passam de 56 milhões de reais, segundo o Ministério Público. Dos 13 acusados, seis continuam presos. Entre eles, o ex-prefeito de Iranduba, Shinaik Medeiros. Todos estão envolvidos no maior processo em tramitação na Justiça do Amazonas, que tem 44 mil páginas. Por isso, segundo uma das promotoras do caso, o processo foi dividido em três partes. Político, administrativo e empresarial. Foram expedidos 164 mandados para a realização das audiências. Depois da audiência de instrução, abre-se a fase de diligências, caso haja necessidade de mais alguma diligência e depois alegações finais em seguida à sentença. O juiz, que ouve as testemunhas e os acusados, preferiu não dar entrevista. O Ministério Público Federal denunciou dez pessoas envolvidas em um esquema de tráfico internacional de drogas. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Depois de dois anos de atuação, dez pessoas foram presas a partir da Operação Betume, deflagrada pela Polícia Federal. Até advogados faziam parte da organização criminosa, segundo o Ministério Público Federal. O chefe do esquema criminoso era um peruano responsável pelo recebimento e também pelas atividades de importação e exportação de entorpecentes. A droga era transportada em maquinários e peças de metal pesado para dificultar as fiscalizações das forças de segurança pública. Para se ter uma ideia da quantidade, uma tonelada, quase uma tonelada de cocaína pura foi apreendida pela Polícia Federal, considerada uma das maiores apreensões nacionais. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. Em Parintins, seis pessoas foram presas e um adolescente apreendido. Todos suspeitos de tráfico de drogas no município. A Operação Odatia tinha a finalidade de combater uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas e de armas, que operava na zona sul da cidade de Parintins. A polícia cumpriu 12 mandados de busca, apreensão e de prisão. 30 policiais participaram da operação. A operação que a gente já vem desenvolvendo esse trabalho já faz alguns meses, né? Levantando os pontos de venda de droga. Conseguimos mapear esses pontos. Foi feito um trabalho de investigação em cima, foi apresentado para a Justiça e a Justiça decretou a prisão dessas pessoas que estão envolvidas com o tráfico. A organização criminosa que a polícia desarticulou nesta manhã aqui em Parintins era bem organizada. Seus integrantes tinham tarefas bem definidas. Um grupo cuidava do tráfico de drogas, outro grupo cuidava do tráfico de armas e munições da capital do estado. Segundo a polícia, a quadrilha movimentava por mês mais de 30 mil reais. A polícia apreendeu também duas motocicletas celulares, uma certa quantidade de droga, 2.500 reais em espécie e um caderno com toda a contabilidade da quadrilha. O nome Audacia vem do latim, que significa audácia. A polícia apreendeu 15 quilos de drogas avaliados em 200 mil reais na Zona Leste. Os entorpecentes estavam escondidos na casa da mãe de um traficante. A droga estava na casa de Sheila Maria Viana Machado, de 49 anos, que, segundo a polícia, é mãe de um dos traficantes do coroado. 15 quilos de cocaína pura, oxi e skank foram apreendidos. A Sheila informou que ela somente guardava a droga para o filho dela, que ela já tinha comentado com ele que ele não queria mais aquele material entorpecente na casa dela. Porém, como ela é mãe e se compadece com esse trabalho do filho, ela achou por bem ainda continuar. O filho de Sheila, Adriano Machado da Silva, já respondeu por tráfico de drogas e está em liberdade provisória. A polícia não conseguiu encontrar o suspeito. Ele deveria ficar sendo monitorado por meio da tornozeleira eletrônica, o qual se encontra desligada. A gente manteve contato com a Secretaria de Administração Penitenciária. As drogas foram avaliadas em 200 mil reais por causa do alto teor de pureza. Sheila Maria foi levada para o Centro de Detenção Provisória Feminino e vai responder por tráfico de drogas. Hoje pela manhã, feirantes do Fazendinha, na Zona Norte de Manaus, fizeram uma manifestação. Eles fecharam a rua principal do bairro e colocaram fogo em pneus para protestar contra a decisão da Prefeitura de tirar a única feira da área. O trânsito ficou complicado no local e a Prefeitura não voltou atrás na decisão. O Banco do Brasil anunciou para o fim do ano o fechamento de algumas agências aqui na capital. E o Sindicato dos Bancários quer evitar que outras agências também fechem as portas. Três agências vão fechar. Uma delas é esta aqui na Zona Leste. Outras três vão virar postos de atendimento. Para o Sindicato dos Bancários do Amazonas, a mudança vai deixar alguns serviços mais lentos. A retirada da agência do Banco do Brasil ali com certeza vai ser um dano para a população muito grande. A questão do atendimento, a questão do social, incluído também para os colegas bancários que estão ali naquelas agências que hoje não tem a certeza para qual agências vão ser realocadas. O fechamento de agências também tem preocupado os correntistas do banco. Perjudica-se, né? Para quem mora por aqui, por perto, né? Vai dificultar muito a vida do pobre, porque é pobre que sofre, né? Tem que pegar transporte para ir para outro lugar. Com certeza. Qualquer financiamento, qualquer um empréstimo, qualquer outro pleito que depende de uma alçada superior, ele vai ter que ser demandado e isso o prejuízo vai ser em tempo. Ainda não há data para as mudanças aqui em Manaus. Enquanto isso, o sindicato colocou cartazes nas portas dos bancos com os números das ouvidorias para incentivar a população a reclamar dos fechamentos das agências e evitar que outros bancos tomem a mesma decisão. Segundo o Banco do Brasil, 402 agências bancárias vão fechar em todo o país. Outras 379 vão virar postos de atendimento. A ideia é economizar 750 milhões de reais ao ano. O valor economizado deve ser maior ainda. É que o Banco do Brasil espera a aposentadoria voluntária de 18 mil funcionários. Daqui a pouco, o prefeito de Maués é afastado por suspeita de desvio de dinheiro público. E ainda, a cantata de Natal começa na sexta-feira no Teatro Amazonas. Nós voltamos já. Música Música